Isso acontecia com você? Sim. Uma coisa importante de pontuar e que se repete em muitos casos é como eles colocavam como responsável pelas nossas carreiras, por estarmos lá dentro, por viabilizar o projeto. E como muitas de nós não se conversavam, a gente foi entender quando a gente foi saber dessas histórias depois. Então, um padrão que se repetia, tipo, no meu caso, eu não conhecia, eu nunca fui apresentada a ele, eu fui assistir ele num espetáculo e do palco ele me reconheceu e fez todo um discurso e eu falei, caraca, esse cara que representa, quando eu comentei com um amigo meu à época, eu não estava contratada, isso deve ter sido em 2013, 2014, no máximo. Eu contratei, eu comentei que ele veio falar comigo, que eu estava no radar, que ele ia fazer de tudo para que eu entrasse na Globo, que ele ia ficar de olho, mas numa conversa amigável, até ali não tinha nada de mais, meu amigo falou, cara, ele é o cara lá dentro, se ele se desencantado pelo seu trabalho, você está lá dentro. Então, esse processo de você falar, cara, ele é o meu amigo aqui dentro. Inclusive, quando as coisas iam ficando difíceis, era a ele que eu recorria. Porque tinha esse processo de confiança instaurado e a importância, eu me sentia devendo a ele. E aí, quando você vê que isso não é só com você, isso se repete, eu não vou dizer em todos os casos que eu não conheço, se tem casos, inclusive, que a gente não conhece, mas na grande maioria dos casos, é a mesma história sendo contada. Posso falar? Desculpa. Porque no meu caso, não era uma dívida, nem tinha dívida de trabalho, tinha uma sensação constante de que eu só estava ali porque ele gostava muito de mim. A coisa repetida era, tipo assim, de um outro amigo dele que ele falava, e ele sempre contava essa história para mim. Ele é tão legal, podia ter talento. Então, era como se eu fosse destalentada, e é isso. Esqueceu de dar meu crédito do Fora de Hora, quando foi apresentar o programa e tal. Mas a minha dívida com ele foi porque eu fiquei doente e eu tive que ser internada. E aí, até então, ele, que era o meu chefe sediador, foi uma pessoa incrível comigo, entendeu? Me arrumou um médico para me internar, que eu não tinha até então. Chegou lá no hospital, brotou no hospital e começou a saber. E aí eu fiquei, a partir disso, com essa sensação de dívida, por uma situação de saúde. E eu desconstruí na minha cabeça a coisa do chefe, porque a partir desse momento ele se disse meu amigo, e ele falava muito, e eu também, ele falava muito isso para mim, que é, toda vez que eu me referia a ele como meu chefe, ele falava, nossa, quanto que eu tive um downgrade de amigo para chefe. E aí eu me senti uma pessoa péssima de ser essa pessoa que está hierarquizando as relações. E eu pedia desculpa, falava, não, desculpa, amigo, esquece você. E aí foi se dissolvendo a ideia dele ser meu chefe, entendeu? É a gratidão. Ele tinha esse discurso da gratidão. Olha, agradeça, agradeça, você continua na TV Globo Kissing, porque eu segurei você. Ele já queria eu te mandar embora. Disse. Não disse assim, de essa forma explícita, mas disse. Disse o suficiente para, eu que sou inteligente, eu entendi. E faz isso, e fazia isso, eu depois descobri que não era só comigo, que era com todo mundo. Todo mundo era, de uma certa forma, grato. Eu falei, não, mas eu não posso falar nada, porque, afinal de contas, eu sabia que eu não estava por causa dele mesmo. Eu sabia que uma hora eu ia ter que sair, até pela minha idade mesmo, uma coisa normal, natural, entendeu? No meu caso, veio mais como uma ameaça mesmo. Como foi? Essa fala não veio em tom, a fala em que eu sentia que eu devia para ele foi a minha entrada. Esse momento foi um tom de, ali eu entendi todo o código. Então, eu não, a fala foi direta. Tal pessoa eu não segurei, você conseguiu segurar esse ano. Então, para mim, está dado. Então, enquanto se você mudar de comportamento, se você não aceitar o jogo, você não continua aqui. Ele gritava no ambiente? Como é que ele fazia essas ameaças? Que tipo de recurso ele usava? Não, não, era tudo... Para que as pessoas entendam que... Por que que é turvo a linha? Não, não, era tudo... Ele nunca levantou a voz, ele não tem essa energia agressiva. E isso é muito, é o que confunde muito, porque é num outro lugar, entendeu? O Massos é meu amigo desde 1991. Era meu amigo, desculpa. Eu conheci o Massos na escola de teatro. Eu tinha muito apreço por ele, pela forma como ele tratava minha mãe no antigo Zorra. Não no Zorra modificado. Mas ele fazia isso. E aí, depois, ele veio com... Ó, vou te dar para você fazer a sua mãe na escola. E eu não queria fazer... Se eu quisesse trabalhar de atriz, eu tive vários convites, eu não queria. Mas, de uma certa forma, aí, de novo, eu me sentia grata. Sabe, aquela coisa de gratidão, né? Isso é uma coisa recorrente na atitude dele. Tudo dele, você... Ó, fiz o seu projeto ser aprovado, segurei você na Globo. Ó, mas, seguinte, você vai sair mais ano que vem, você volta, porque eu já pedi. Não foi ele que pediu. Já sabia pela Mônica que eu ia voltar no ano seguinte, mesmo sem ele falar. Não, porque eu sinto que comigo... Eu acho que ele não... Ele fazia isso. Ele fazia as pessoas acreditarem que quem tinha levado ele para a TV Globo... Outras pessoas podem falar sobre isso, se quiserem. Mas ele fazia... Você falou também de um outro ator da Escolinha, que ele contou para esse ator que tinha sido ele, na verdade, tinha sido você que tinha chamado ele. Então, ele fazia isso. Fazia a gente acreditar que ele que tinha trazido todo mundo para a TV Globo, mesmo quando ele não tinha trazido. No meu caso, especificamente, o Mauro já tinha me chamado para fazer aquele outro programa, como era o nome? Dos meninos que tinham por chá, que tinham umas esquetes. Não estou lembrando. Exagerado? Não, não. Junto Misturado. O Mauro já tinha me chamado para fazer o Junto Misturado porque ele tinha me visto fazer stand-up. Então, a gente se falou. Então, quando eu fui para a Globo, quando eu fui entrar no Tá No Ar, eu sabia que tinha sido o Mauro. E eu lembro de uma das primeiras cenas que eu estava fazendo, que era o Polícia Brasileira, estava eu e a Dine, que era, inclusive, uma paródia com essa coisa da pessoa que é vítima a ser questionada, que era o Adnei e o Márcio eram dois policiais. E eu chegava e falava moço, moço, acabei de ser assaltada ali. Ele falava, você está também com o celular dando sopa, não, no lugar de alta periculosidade. E era exatamente essa paródia. O Adnei estava. E aí o Márcio olhou para mim e falou assim, você fez bem essa cena, né? Você é talentosa, pensava que você estava escondida lá em outra emissora, né? Você me deve um boquete. Aí eu virei para ele e falei assim, desculpa, senhora, esse boquete pertence a Mauro Farias. E aí isso virou uma piada entre a gente. O Mauro falou, gente, vou ganhar um boquete, ele estava sabendo. Depois a gente falou, eu falei, então, eu já paguei mais suvido, 50 reais, é ele que vai fazer, tá, senhor? Não sou eu, mas você vai ganhar. E era uma piada. E o Mauro não tem nenhuma coisa de assédio sexual. Então tem um ambiente que era de brincadeira, de tudo, mas o assédio sexual é diferente da brincadeira. É diferente. um boquete, eu já tô na frente, eu já tô falando na frente.